E olha só, a gente tem novo golpe na praça, viu? Chegou ao conhecimento da Prefeitura de Três Lagoas que alguns indivíduos não identificados, eles têm usado de má fé o nome da administração municipal para conseguir clonar contas de WhatsApp, viu? E isso traz à tona, novamente, a informação de que nenhum setor público do município faz esse tipo de interação com o cidadão. Conforme o relato, o golpista entra em contato perguntando se alguém da residência teria contraído a Covid-19. E após a confirmação da vítima, ele informa que a pessoa receberá por SMS um código de confirmação e que ela precisa informar essa sequência numérica. Desse modo, clona a conta do WhatsApp da pessoa. É sempre importante ressaltar que a administração municipal pode até entrar em contato com o cidadão, mas jamais vai solicitar códigos de verificação ou informações pessoais. Por isso, gente, se você receber ligação alegando ser de algum órgão e esse solicitar que informe algum código ou dado que lhe foi enviado, desligue imediatamente e registre um boletim de ocorrência na polícia, viu, gente? Então, tem novo golpe na praça. Infelizmente, os golpistas estão aí. Muitos desses golpes saem de dentro dos presídios. Muitos presos têm acesso ao celular, ligam de dentro dos presídios. Então, vocês precisam ficar muito atentos.